E aqui começando a segunda semifinal, e aqui também está na final, André e Ivanão. E aqui está a minha filha, e aqui está a minha filha, e aqui está a minha filha. E aqui está a minha filha, e aqui está a minha filha, e aqui está a minha filha. E aqui está a minha filha, e aqui está a minha filha, e aqui está a minha filha. E aqui está a minha filha, e aqui está a minha filha, e aqui está a minha filha. E aqui está a minha filha, e aqui está a minha filha. Olha isso. Obrigado. 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 Emerson. Emerson 3, Gutiérrez 2, Emerson. Primeiro finalista. Um choque aqui, um choque zero. Perdi o choque. As partes da vida. Agora não, tirar foto aí que é para sair na televisão. Na Globo amanhã. É no Globo Esporte amanhã, viu? Um choque zero. Tchau. Agora é esse pessoal aqui. Três. Quatro. X. Tem ninguém rio. Aqui tá o... É. Então sai a punha. A CIDADE NO BRASIL Um ar, um ar é um ar, não é? Um ar, um ar é um ar, não é? Um ar, um ar, um ar, um ar, um ar, um ar. Um ar, um ar, um ar, um ar, um ar, um ar. 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 Um ar, um ar. Um ar, um ar. 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 Obrigado. 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 Final aqui, já negra, 2x2 entre Ivanova e André. Agora vamos para a negra. Quem ganhar decide com o Emerson. Obrigado. 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 É a primeira Coupa da Cidade de Canirim. Estão a preparação nessa época aqui da cidade. Cidade está com festa aqui com a Padrônia, Nosso Senhor das Histórias e a gente fazendo esse torneio. Tentamos com a presidência da Prefeitura Municipal de Cano dos Dantas, com a presidência da Prefeitura Municipal de Cano dos Dantas, com o apoio da Serenidade da São Paulo dos Dias e também com a presidência da Prefeitura Municipal de Cano dos Dantas, com o Wilson e a Sofia Paulo, esse torneio de cima. Aqui é o Regan, o Tribunal e o André. Quem ganhar o descido com Emerson, a final da mesa? Quem ganhar o Ink? Amém. 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 Obrigado. 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 Obrigado.